Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vou responder aqui um WhatsApp de uma aluna sobre a Polícia Federal e o cargo de agente administrativo. Muito legal a pergunta, veio bem a calhar. Tem muita gente me perguntando sobre isso, vou responder já já. Legal? Bom, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coates, sou treinador de concurseiros há uns 15 anos, sou advogado há 30 anos, sou professor de direito público, fui servidor público, sou concurseiro raiz tradicional, já fiz uns 50 concursos, passei em alguns e em outros e eu aprendi. Sou autor de livros e bastante interessante na área do direito e também na área do concurso público. Se você ficou interessado em me conhecer melhor, dê uma olhada aqui embaixo na descrição, tem um monte de link aqui que você pode me conhecer. Dê like, comente e vamos para o vídeo. Vou ler aqui um WhatsApp de uma aluna, a Laudiceia, Laudiceia, de onde que é a Laudiceia? A Laudiceia é de, aqui de São Paulo, Laudiceia é São Paulo, DDD de São Paulo. A Laudiceia diz o seguinte, professor, estou interessada no concurso da Polícia Federal. Ela falou Polícia Rodoviária Federal, mas depois ela corrigiu, Polícia Federal na parte administrativa. Mas tenho muitas dúvidas, o senhor poderia gravar um vídeo sobre esse cargo? Bem bacana. Essa é uma dúvida que muitos alunos têm. Eu até anotei aqui direitinho as minhas coisas, para a gente poder discutir sobre isso e você ficar sabendo. Nós estamos aguardando, evidentemente, da Polícia Federal, um concurso de agente administrativo. E vamos ver se as coisas vêm mais ou menos conforme o último edital, conforme nós já conhecemos. Se houver modificação, vai ser muito pequena. Vamos ver. Primeiro, o que faz o agente administrativo da Polícia Federal? O agente administrativo da Polícia Federal, o ADM, não trabalha na investigação policial. É bom deixar bem claro que tem muita gente que gostaria de ser PF, mas não quer entrar em investigação. A área de atuação do ADM, as áreas são, por exemplo, o RH, o patrimônio, o financeiro, as licitações, os contratos. Trabalhar na delegacia, mas na parte burocrática. Ele pode trabalhar em delegacias, portanto, de migração, fazendo emissão de passaportes, atuando junto com peritos. Também, delegacia de controle de armas, produtos químicos, possui servidores administrativos. Tem muita gente que apoia a parte administrativa, todo o processo de concessão de porte de arma. Então, é importante você saber que, primeiro, não vai atuar na parte de investigação. Vai atuar na parte de suporte administrativo. O nível exigido tem sido o do ensino médio, vamos ver agora daqui para frente. O salário básico é em torno de R$3.000, dá uns R$2.000 e alguma coisa. O servidor recebe um auxílio alimentação. E a remuneração total em 2017, o levantamento aqui de alguns sites, era de quase R$5.300. R$4.000, 40 horas semanais com 8 horas diárias. E o último concurso foi lá atrás, se eu não me engano, foi em 2014. Portanto, tem muito déficit de funcionários ainda. Legal? Foi lá atrás, 50 questões de conhecimentos básicos e 70 questões de conhecimentos específicos. E, naquela oportunidade, os candidatos não passaram por prova discursiva e nem teste físico. É uma atividade muito legal, que exige um certo empenho. Óbvio, não é assim ser mais nem menos, o trabalho exige um certo empenho. Mas não é uma atividade policial, tipicamente policial, de investigação, de dirigência e tudo mais. É um trabalho mais de bastidores, mais executivo, mais burocrático. Espero ter prestado as devidas informações. Muitíssimo obrigado por acompanhar o meu canal. Fique de olho, porque esse concurso está para aparecer já no nosso horizonte. E estude antecipadamente. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.